E aí pessoal, aqui quem fala o Arcounts e sejam todos bem-vindos e dessa vez eu retorno com The Little Acre E esse jogo não tem nada a ver com Acre galera, apesar do nome, vamos lá Eu parei onde a gente terminou no último episódio, então com o Aidan a gente acabou ativando aquele portal, aquele teletransportador Não sei se vai para alguma dimensão ou para algum tempo diferente, ainda não sei Mas agora a Lily e o Doug, eu acho que é Doug o nome desse cachorro aqui, estão sozinhos e ela está com fome Vamos lá, vamos ver o que que ela interage do ambiente, né Nunca me aventurei de barriga vazia, panela É, vida fácil, né? Com certeza Pega o mingol Eita, vai apanhar agora Tá, vamos lá, agora aumentou a coisa, a gente tem mais coisas para fazer Se a gente te ajude com isso aqui O Dougl, agora apareceu Ah, a gente pode comandar dele, interessante Naquela aveia lá em cima Então ele comeria Vamos vir no armário aqui Ah, o papo pegou o mingol No ar em cima De novo Ele deve estar tentando manter você Afinando das bolsas, Dougl É Mas, não sei Será que a gente consegue mandar o cachorro Comer isso aqui? Dougl, ataca essa estrada Até que deu certo Esse cachorro é muito inteligente, cara Agora podemos vir aqui Pegar uma tigela nova Meu Deus Esse cachorro aí, velho, inteligente Tá, agora nós temos que pegar a aveia, né? Oh, meu Deus O cachorro não deixa ela fazer sozinha Ai, ai Ah, esse que é um bom cachorro, né, cara? Vamos agora Faz o seguinte Vamos Hum Ele não sabe fazer um café É, porta Hey, Dougl Eu acho que alguém está na porta, cara Ah, agora a gente pode vir aqui Isso Ah, aqui a gente conseguiu Meu Deus O cachorro subiu Caramba, se não fosse esse cachorro Essa guri já estaria com o braço, perna Tudo quebrado, né, cara? Botar fogo na casa Vamos agora Por que a gente não inventou algo assim? Tá, o que a gente precisa? A gente precisa da panela agora É isso, né? Oh, meu Deus Pegou fogo, viu? Falei Oh, que cachorro fodão Oh, que cachorro fodão Nossa Deve estar uma delícia Eu queria ter um cachorro assim, cara Ae Pois é Será que a gente vai jogar agora com o Idem? A gente está pequeno Será que a gente está criança Ou o lugar que a gente está ali é diferente? Interessante Por um momento Eu perguntei onde eu estava Depois eu percebi Que tudo estava diferente Eu estava diferente Mas Foi quando eu pensei A Lily Que não me importava Por que Eu não consegui Ela pensar Que ela tinha perdido Alguém Ok Estamos agora Bem diferente E a jogabilidade mudou Interessante Tem um Pertences de Arthur Alguém Deixou suas pertenções No chão Da sala estranha Depois de olhar Os itens Eu percebi Que algumas delas Existem para o meu pai Então Aqui é onde você foi Tá A gente consegue interagir Com o chapéu do Arthur E vice-versa Mas Depois de novo Foi noticeably Warmer do que a casa Eu decidi De levar Com mim Ae Temos um chapéu Agora Pegar um cachorro O pai Deu 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 Mais Deu Que a última vez Eu Veio Não Se 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 Livro Ok A gente não tem mais nada Tem isso aqui Orbe Pegamos isso aqui Também É um puzzle Para liberar Isso aqui Essa porta Deve estar Travada A gente tem que fazer Alguma coisa Para poder passar Tá vendo Não dá Ok Então Nós temos Duas coisas Igual E essa Máquina Aqui Em caixa de vazio Em caixa de vazio Uma máquina E esse aqui É igual Ok E a máquina Eu posso entrar Vamos lá Vamos lá Vamos ver Alguma pista Eu precisava De energia Para abrir A porta E agora E agora José Será que eu boto Isso aqui Na porta Eu tenho melhores ideias Não Será que eu coloco Isso daqui Aqui Placar o jarro Para o soco Havia restaurado A energia básica Para o laboratório Ok Restaurar a energia Do laboratório Será que esse jogo Tem múltiplos finais A máquina Estava morta Não importa Quanto Eu bico Minha peça Contra ela Será que tem Energia Já para a porta Não Não tem O laboratório Tinha Um poder Mas Ninguém O laboratório Estava alcançando A mecanismo de abertura Ok Então não é Esse daqui Que a gente tem que ir É nessa segunda Aqui Da hora Vamos vazar Agora Daqui Vamos vazar Agora Daqui Tinha Lógica Dictatou Que Tinha Uma coisa Simila Para me A casa Com certeza Eu Tinha Vagando Para Em casa Para Em casa E Em trás De minha mente Espero que Que eu Encontre Meu pai Nesse Prova Isso me Lembra De De volta Para O futuro De um Raio A 88 Kmh Na Na Milhas Por Hora Hum O pai Deve ter ido Para a cidade Sem nos dizer Oh Bem É Time De ir Na Work Trabalhar Vamos ver, a gente pode explorar agora com a Lily Essa região aqui não podia vir com a Ida Então vamos lá explorar, mas primeiro vamos ver o que ela acha das coisas, ok? Girls são boas em salvar pessoas Mas eu nunca tive uma chance de salvar ela Ok Ah, eu acho Não sei quem que é Vamos, o Gnome Então, nós nos encontramos novamente Cuidado, Gnome O pai provavelmente já tinha checkado a posta Ninguém nunca nos enviou algo interessante, de qualquer forma Ok, a gente consegue vir pra cá? Não O Gnome está vigiando Tá bom Vem pra cá É, Gnomos são esquisitos Temos uma chave inglesa aqui E um galho da árvore Ok, o que a gente pode interagir aqui? Nada Eu precisava ir pra minha loja Mas aquele Gnome não me deixava passar Chave inglesa Vai lá, Doug Pega lá Depósito de carvão Tá, agora a gente vai jogar isso aqui Bem onde eu deixei Bem onde eu deixei A gente vai usar isso aqui pra usar Alguma coisa pro Doug Pegar, né? Ah Interessante Sim, com certeza Uma corda E uma toalha Eu sou muito boa A gente vai usar Mas apenas quando eu posso Lá Será que a gente precisa usar A corda Pra chegar aqui? O grandad Seria orgulhoso De minha Slingshot E agora O que a gente faz Com isso aqui? Ah, mas o cachorro ajuda Legal O cachorro Olha que legal Essa menina tem uma consciência muito boa Por favor Você não pagou por isso Boa coisa A bicicleta dele ainda tá aí Ela vai notar Espera Se o piso do pai ainda está aqui Onde ele foi toda a manhã? Eu tive uma sensação ruim E eu estava bem certeza Que não tinha nada a ver com o páscoo A bicicleta dele estava na páscoa O que significa que ele ainda estava Em uma casa De algum lugar Ok Gnome Como é que você não diz o pai Que eu fui fora Só isso Uma vez Traitor Eu nunca Vim aqui Além disso Havia uma aventura Para ter Eu nunca Vim aqui Não Consegue vir aqui Não Você vai ter que lutar Contra o gnome Oh meu Deus Ok Matou o gnome Assassina Implacável Você deu o cachorro Ah Eu estava sendo levado De um caminho E Perto de curtir Em uma bola Eu estava ajudando Para fazer qualquer coisa Eu considero Vim lá E esperando Para me encontrar Mas eu sabia Que se eu queria Voltar a Lili Pronto Eu teria que encontrar A source de poder Para a máquina Que me trouxe aqui E eu não estava Vim lá Até que eu encontrei Lugar esquisitinho A gente está aqui Ok Vamos Tem uma luz Aqui Uma lâmpada Só Para a gente interagir Nesse lugar Então vamos lá Oh que legal Vamos vir aqui Mais coisa Para a gente explorar E mais uma lâmpada Mas a gente não consegue Vim para cá Ha O primeiro puzzle Do jogo Vamos lá Vamos vir até aqui Primeiro O que a gente faz Se a gente ativar Isso aqui Ah Tem alguma coisa Aí A música A música do jogo Está meio alta Vamos ver se vai diminuir Se não Qualquer coisa Eu baixo ela É legal Essas trocas E cenas Entre os dois Na minha opinião Tá O que a gente faz Agora Eu tenho que descobrir Vamos subir lá em cima Você acha que nós Deve ter uma rápida Agora Não 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 podemos Eu não falo isso Mas não foi a hora Para comer É verdade Não fala isso Sempre Vamos ver se a gente consegue pegar Pegar o coisinho aqui Vamos ver se a gente consegue pegar Clonfira 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 Hã? Tem uma jaqueta Ah é o avô Então Esse cara O O O O pai dela Tá Não tem nada Para a gente fazer Fora as caixas Eu já olhei todas as caixas Onde ele foi Ele pegou a sua hat Com ele Pelo menos Isso foi A abdução aliena Eu ouvi que isso É uma coisa Que pode acontecer Agora É Deve ser Não tem nada Para cá Mas eu quero explorar Para ver o que ela acha Sobre as coisas Para ver os diálogos Do jogo Tá Não pode fazer nada Para cá Não Vamos para o quintal Então Quintal dos fundos Vamos ver Será que ele voltou Bem otimista Decoração é algo importante Eu não era permitido ir para a caixada O que Foi o melhor lugar Para jogar É verdade Pai Você está aqui Só que A gente não tem Mais a chave Na real Para que Para que Fia Se acumulador Ou se acumuladores Da vida real Vamos vir aqui Mas a gente não consegue Entrar Eu acho Eu nunca vi Essa coisa A abertura Antes Hum Normalmente Eu ia entrar Mas isso é algo Que o grandad fez Eu vou precisar Um guinea-pigo Não 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 Você está pensando No cachorro Ah O ursinho Vamos ver se a gente consegue falar com o Dougal primeiro É verdade Menino esperto né cara Agora onde? What the fuck? Você espera aqui para que alguém venha Eu acho que eles viram juntos Eu acho que ele vai acabar indo junto ainda Ah ele não vai Quebrou Eu vou ficar sem o Dougal agora Ah o cachorro é tão inteligente Eu não consigo voltar para casa Infelizmente o jogo não deixa Vamos Meu Deus The puzzle are coming Vamos ver se a gente consegue resolver isso aqui até o final do vídeo Vamos ativar isso aqui primeiro para ver o que ela faz Essas duas fecha e essa que abre né Vamos ativar essa daqui Azul precisa ativar para abrir a porta Fecha essa daqui e abre essa daqui Vamos ativar esse aqui Vamos ativar essa daqui agora Mas ela vai fechar essa daqui da frente Então essa não é o puzzle que eu tenho que fazer Tá vendo? Vamos lá, vou ter que vir aqui Eu vou ter que chegar por aqui através de outro caminho Aqui por cima na minha opinião Então ativo aqui Vem para cá Agora a gente vem para essas de cá Ativa Essa daqui Ativa esse maninho daqui Agora ativa essa daqui Correto? Eu acho que é porque depois a gente vem por aqui Hum... Eu acho Será que a gente tem que ativar isso aqui ainda? Não sei Vamos lá, vamos vir aqui primeiro O problema é que essa daqui O problema é que essa daqui ela vai tirar a coisa, correto? A gente consegue vir até aqui, correto? Essa daqui Vem, vem cá Agora Vem cá Viu? Viu? É o caminho menos óbvio Opa, não precisava ter feito isso Ativa essa E agora E agora Podemos ir Vamos ver o que ela acha disso aqui Isso é... O que ela acha disso aqui? Ok, ela não consegue ver muito Ninguém Ninguém fez um pouco de caixa na peste Normalmente, caixa na peste Dizendo que o pai estava trabalhando Ninguém fez um pouco de caixa Interessante essa... Essa dualidade Essa diferença Do pensamento dos dois Vai jogar com ela ainda? Não O Aydon Um bichinho aqui Pera que ele saiu As portas se deslizaram E as vinhas que caíram E as vinhas que caíram Tinha se deslizando Foi difícil dizer O que aconteceu primeiro Pra cá Hum, uma estátua Meu Deus, uma pessoa Meu Deus, uma pessoa Minha desculpa Eu não vejo muitos como você Quem... quem é você? Mare... Mare? Não Só Mare Eu não sei onde eu estou Pode me ajudar a ir para casa? Talvez nos ajudar? Vem, senta Crianças não façam isso Ah, agora é ela Ela ficou muito style com essa Tiara Eu quero viver aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai ai Isso não é muito bom Ai ai Oh meu Deus, um bicho lá Holy crap João Meu Deus do céu Cumo Meu Deus do céu A língua A língua Que? Que? WTF? E agora? Por arrumar a máquina, você volta de casa. Então é o mesmo que gerar o que poderá o laboral? Ok, mostre-me! Follow! Que cara esquisito! Você consegue entrar aqui? Um ramshackle de árvore está no meio do esforço. Presumável que era onde o Mare vivia. Estátuas e estátuas foram fechadas em toda a área. Eu não sei se elas foram fechadas por Mare ou uma civilização mais antiga. As estátuas foram fechadas naturalmente ao tempo, ou foram forçadas? Até! Até a próxima! E aí 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 E aí